Chama que é dele, DJ Mobile Remix Quando encostar a cabeça no seu travesseiro Não vai ser só a consciência que vai pesar Dos seus pesadelos comigo esse é só o primeiro Quanto mais cê tenta com os demais cê vai me encontrar Tô naquele banho demorado, você vê que não sai do seu carro Vai ter um pedacinho de mim por onde cê passar Tô em todo lugar, no gosto amargo da sua boca No choro que molha a sua roupa, eu tô nos encontros que deram errado Tô em todo lugar, no espaço que sobra na sua cama Eu tô no silêncio que te chama Cê tá delirando, eu não tô do seu lado É seu coração que tá mal assombrado Chama que é dele, DJ Mobile Remix Tô naquele banho demorado, você vê que não sai do seu carro Vai ter um pedacinho de mim por onde cê passar Tô em todo lugar, no gosto amargo da sua boca No choro que molha a sua roupa, eu tô nos encontros que deram errado Tô em todo lugar, no espaço que sobra na sua cama Eu tô no silêncio que te chama Eu tô no silêncio que te chama Cê tá delirando, eu não tô do seu lado Tô em todo lugar, no gosto amargo da sua boca No choro que molha a sua roupa, eu tô nos encontros que deram errado Tô em todo lugar, no espaço que sobra na sua cama Eu tô no silêncio que te chama Cê tá delirando, eu não tô do seu lado É seu coração que tá mal assombrado Chama que é dele, DJ Mobile Remix Tchau